Olha aqui, gente, que porquice nesse feijão. Botei o feijão para cozinhar na hora de comer. Olha o que tem dentro. Você teria coragem de comer um feijão desse? Então é só tirar um couro bem gordo do porco, bota para cozinhar no feijão, tempera bem com cheiro verde, depois um arrozinho branco e uma abobrinha refogada e boa.